Tô morando longe demais, já perdi seu cheiro Coltão de cabelo, osméticos, teus pais Seus lábios vermelhos, seu casaco preto Você não fala o que faz, bateu o desespero Saudade da vida, eu me sinto sozinho demais É que eu não sei mais, se foi pela sua família E o São Paulo sem Brasília Lembro da gente falar de uma ilha Mas se separa, você fala o Suíça Sem par realismo, eu quero isso ainda Minha linda, eu quero isso ainda Então volta pra casa Volta pra nós, pra casa Então volta pra casa Então volta pra nós Volta pra nós, volta pra nós Então volta pra nós, volta pra nós E aí Então volta pra nós, volta pra nós E aí Então volta pra nós, volta pra nós